Animal de poder, gato, o tótem da agilidade, xamanismo. A sabedoria do gato como animal de poder nos fala sobre o tempo em ação e a coragem para explorar o desconhecido. Aqueles que têm o gato como animal de espírito podem ser encorajados a desenvolver um equilíbrio entre a independência e o tempo de união. Relações harmoniosas entre luz e escuridão, ação e observação também são atributos do espírito felino. Vamos conhecer este espírito animal e embarcar em uma profunda jornada de autodescoberta. Simbolismo do gato como animal de poder O gato carrega muitos significados que giram em torno do equilíbrio entre opostos aparentemente, como interno e externo, ação e repouso, luz e escuridão. É símbolo da conexão com o que geralmente se esconde na escuridão ou no desconhecido. O gato geralmente representa Paciência, esperando o momento certo para agir. Independência, mas desfrutando de conexões sociais. Espírito de aventura, coragem. Conexão profunda e relaxada consigo mesmo. Curando de dentro para fora. Curiosidade, exploração do desconhecido ou do inconsciente. Vamos lembrar que o gato como o conhecemos hoje, principalmente como um animal doméstico, não era um animal comum para os índios americanos. Foi introduzido pelos colonos europeus e, portanto, não faz parte das tradições totêmicas originais. No entanto, o simbolismo do gato permeou muitas culturas antigas e modernas em todo o mundo. Uma das mais conhecidas é a adoração ao gato no antigo Egito. Hoje em dia, o gato costuma fazer parte de nossa vida cotidiana e um totem animal inspirador para muitos de nós. Gatos e exploração do desconhecido. Gatos e exploração do desconhecido. Os gatos tendem a ser ativos à noite e podem enxergar no escuro graças a seus olhos altamente adaptáveis. Porque eles podem ser vistos vagando à noite, eles são associados em várias culturas com o reino das trevas. Por extensão, o gato tem sido considerado um símbolo ou representante da bruxaria e das artes da magia negra, especialmente se sua cor for preta. Outra maneira de ver o significado do gato como um animal espiritual ou totem é prestar atenção à sua capacidade de ver no escuro e ficar à vontade quando a maioria dos outros animais e humanos não está. Se o gato aparece em sua vida como um guia espiritual ou se você tem esse animal como totem, você pode começar a explorar áreas de sua vida, aspectos ou a si mesmo que ainda não conhece bem. Sabedoria do totem do gato, agindo na hora certa O espírito animal do gato é um bom ajudante para aqueles que precisam encontrar coragem para enfrentar problemas ou preocupações persistentes. O gato é conhecido por ser um grande caçador usando não apenas a força, mas também um refinado senso de tempo no momento do ataque. Parece seguir sua presa e ser capaz de esperar pacientemente e se posicionar até pegá-la. Por afinidade com este felino, aqueles que têm o gato como um animal de poder podem ser capazes de resolver os problemas com paciência, confiança e um bom senso de oportunidade em suas ações. A sabedoria do totem do gato reside na capacidade de permanecer quieto, observar e, em seguida, agir quando for a hora certa, para que você esteja melhor posicionado para alcançar seu objetivo e preservar sua energia mesmo em momentos de tensão e ação. Atributos do espírito animal do gato, agilidade e flexibilidade Atributos do espírito animal do gato, agilidade e flexibilidade Quando observamos gatos, vemos que eles se caracterizam pela flexibilidade e agilidade. Não importa as circunstâncias, ele sempre conseguirá se recompor. Por afinidade com o totem felino, você pode ser encorajado a desenvolver sua flexibilidade em muitos níveis diferentes, seja em seu corpo físico, mente, emoções ou espírito. O totem felino é uma fonte de inspiração para renovar sua perspectiva e ter a coragem de agir ou integrá-la em sua vida. Se o espírito felino aparecer em sua vida, talvez seja hora de explorar novas maneiras de ver as coisas. O gato como animal de poder, um apelo à independência O gato é emblemático de um estilo de vida que combina momentos de forte independência e momentos mais sociais e fofinhos. Inspirado pelo espírito do gato, você pode promover o equilíbrio entre sua necessidade pessoal de liberdade e o tempo a sós com a companhia de outras pessoas e atividades sociais. Você pode ser chamado para trazer mais equilíbrio entre sua vida social, seja em sua família, trabalho ou escola, e o tempo sozinho. O animal espírito felino também pode encorajá-lo a encontrar uma maneira de explorar suas verdades interiores, bem como verdades místicas, sem sacrificar as conexões que você tem com o resto do ambiente. Sonhando com gatos Os sonhos são nossas mentes subconscientes comunicando-se conosco usando a linguagem dos símbolos. Embora algumas tradições pensem que o sonho de um gato é um mau presságio, esse significado está perdendo popularidade em nossos tempos mais modernos. Os sonhos com gatos passaram a simbolizar com mais frequência a sua essência feminina e sensualidade. Sonhos com gatos também podem ser uma mensagem para entrar em contato com sua natureza perversa e misteriosa interior. Um gato preto em seus sonhos pode estar dizendo para você prestar atenção à sua intuição. Já nos antigos egípcios e possivelmente mais longe, acreditava-se que os gatos eram capazes de viajar entre dimensões. Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você? Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você? Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você? Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você? Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você? Existe uma mensagem de outra dimensão aqui para você?